Música Emília você não sabe como eu estou contente Com o carinho desta gente aqui da sua capital Martinha você merece porque é lá da Bahia E a sua simpatia é interista do ar Meu coração encantado agradece a gentileza E enaltece a natureza do seu rio sedutor Quem agradece ao rio esta honra da visita Da baiana mais bonita que nos vem de Salvador Música Meu coração encantado Quem agradece ao rio esta honra da visita Da baiana mais bonita que nos vem de Salvador Vamos deixar de confete Acabou-se o carnaval Terminemos nosso show Num abraço fraternal Não falemos mais da Bahia Nem do Rio de Janeiro Falemos da nossa terra Que é o Brasil inteiro Música 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 Música